Cumprimentos, irmãos e irmãs, sua gloriosa paz do Senhor Jesus, que deu prazer de vos cumprimentar, sua irmã Cristo, irmã Cláudia, amém? Irmãos, eu vou ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Salmos 121. Deus, o guarda fiel de seu povo, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não te esquenejará, eis que não te esquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, o Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Amém, Jesus? Irmãos, neste momento, irei iniciar a oração, amém? Do Salmos 121. Glorioso Deus, eterno, poderoso, maravilhoso Pai, Deus de toda honra e de toda glória, neste momento, Senhor Jesus, eu lhe peço a purificação completa do meu corpo, da minha alma e do meu espírito, Pai. Para que, Senhor Jesus, este clamor possa chegar até o trono do Senhor. Ó Pai querido, Pai amado, tenha de misericórdia, Senhor. Ouça o meu clamor. Ouça o meu clamor, ó Pai, ao meu favor, em favor, de todos aqueles que ouvi a oração, porque o Senhor diz, meu Pai, os que crê, meu Pai, será salvo. Os que confiam no Senhor, é como um monte de cião que não se abala. Por isso, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor tem contemplado este irmão, esta irmã, que tem olhado para os céus e pedido o socorro do Senhor. Porque sabemos que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. E a Tua Palavra nos diz, eleva os meus olhos para os monges, e de onde me virá o socorro? Pai, a Tua Palavra nos confirma dizendo, o meu socorro, ele vem do Senhor. Porque o Senhor é aquele que fez os céus e a terra. Da mesma forma, Senhor, que o Senhor fez os céus e a terra, o Senhor tudo pode fazer por nós. O Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Pai querido, Pai amado, o Senhor é poderoso, meu Pai. Para ir de encontro esta pessoa que tem sofrido, que tem chorado, que tem passado por humilhações, que tem passado por lutas, provações, e parece, meu Pai, não ter saída. O Senhor é a saída. O Senhor é poderoso, meu Pai. Para confirmar a saída, meu Pai. Para esta pessoa que está em cativos de luta, de sofrimentos, dores. Esta pessoa que se encontra acorrentada pelo inimigo, que se encontra, Senhor Jesus, parada, sem saber o que fazer, sem saber por onde ir. Ó, Pai querido, Pai amado, o Senhor é poderoso, Pai. Para contemplar esta vida, esta alma que sofre, esta alma abatida, Senhor, que tem passado por tantas lutas, tantos problemas, e tem até mesmo, Senhor Jesus, ficado sem forças de olhar para o alto, muitas das vezes. Mas, Senhor Jesus, poucas vezes que esta pessoa tem olhado para o alto, o Senhor, meu Pai, tem olhado de misericórdia para ela, ou para ele. E eu creio, meu Pai, que o Senhor é poderoso para enviar socorro, ajuda a este irmão, a esta irmã. O Senhor é poderoso para enviar anjos para socorrer esta vida. Este irmão, esta irmã, que se encontra, meu Pai, em desespero, em luta. Ó, Jesus querido, Jesus amado, Pai querido, conceda a libertação, conceda, Senhor Jesus, liberdade, o Senhor é poderoso, meu Pai, para libertar, o Senhor é poderoso, Senhor Jesus, para arrancar tristeza, angústia, amágoa até mesmo, o Senhor é poderoso, Senhor, para purificar por completo, por dentro e por fora, e tornar, meu Pai, mais alvo que a neve, as vidas, os corpos. Senhor Jesus, para que, Senhor, este irmão, esta irmã, possa sentir, meu Pai, sentir, até mesmo, o Teu corpo leve, Senhor, porque muitas das vezes, o julgo, do inimigo, Senhor, ele tem se tornado pesado, para as vidas, por isso, dá-lhe o livramento, todos os julgos, infernais, todos os julgos, meu Pai, de Satanás, dá-lhe o livramento, Senhor Jesus, toda a opressão maligna, toda a força maligna, há poder no Teu nome, no Teu sangue, Ó, Pai querido, Pai amado, Pai de infinita misericórdia e bondade, Tua palavra nos afirma, dizendo, Pai, não deixará vacilar o Teu pé, aquele que Te guarda, não Te esquenejará, eis que não Te esquenejará, e nem dormirá o guarda de Israel. Ó, Senhor Jesus, mostra para este irmão, para esta irmã, que o Senhor não dorme, o Senhor, meu Pai, está atento a todo momento, o Senhor está com os olhos, que é como chama de fogo, sobre as vidas. Ah, Senhor Jesus, o Senhor é poderoso e misericordioso, Jesus querido, nós sabemos que o Senhor chora com os que choram, o Senhor, meu Pai, alegra com os que se alegra, por isso eu lhe peço, meu Pai, que o Senhor, pela infinita misericórdia, vença a ocorrer aqueles que choram, porque se eles choram, meu Pai, é por algum motivo, e que o Senhor possa, Senhor Jesus, alegrar os corações daqueles que choram, cada dia mais, cada momento mais, e aqueles que se alegra também, meu Pai, que o Senhor possa se alegrar, sim, com eles, e que eles possam ver realmente, meu Pai, a glória do Senhor, brilhar sobre a vida deles, sobre a vida dos que choram, e sobre a vida dos que se alegra, que a glória do Senhor, possa brilhar sobre a vida deles, sobre o caminho deles, sobre o lar, sobre a família, ó Pai querido, Pai amado, o Senhor é quem te guarda, o Senhor, é a glória de Deus, aleluia Jesus, é a tua sombra, a tua direita, sim Pai, a tua palavra nos diz, no Salmo 121, versículo 5, para que este irmão, esta irmã, possa ser mais confiante, e que eles possam ver, que verdadeiramente, o Senhor está guardando eles, no deitar, no levantar, no caminhar, por onde eles colocarem, a planta dos pés, a tua palavra, ainda nos afirma, dizendo, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, o Senhor guardará, de todo o mal, ele guardará, a tua alma, sim Pai, guarda esta alma, guarda, Senhor Jesus, esta alma, Senhor, para que o inimigo, não venha alcançar êxito, para que o inimigo, não venha alcançar brecha, e que esta alma, possa ser salva, por ti Senhor, o Senhor, guardará, a tua entrada, e a tua saída, desde agora, e para sempre, vai querido, guarda assim, a entrada e a saída, deste irmão, desta irmã, a ida e a volta, por onde colocarem, a planta dos pés, guarda assim Pai, vai confirmando, a grande bênção, a grande vitória, vai confirmando, Senhor Jesus, o teu poder, a tua misericórdia, e que a luz do Senhor, possa resplandecer, sobre estas vidas, sobre estes caminhos, sobre estes lares, para a glória do Pai, para a glória do Filho, e do Espírito Santo de Deus, amém, e amém Jesus, quem vos despede, sua irmã em Cristo, e irmã Cláudia, fique todos na paz, o Senhor Jesus, que Deus abençoe, a vida de cada um de vocês, amém?